Oi, tudo bem? Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você quer saber se o Play Premiado funciona e se vale a pena adquirir. Então fica comigo aqui nesse vídeo até o final, que eu vou contar um pouco pra vocês aqui da minha experiência após adquirir o Play Premiado, se funciona, se vale a pena mesmo adquirir, se paga e eu vou contar também algo aqui pra vocês que eu sei que ninguém mais conta pra vocês. Então fica aqui nesse vídeo comigo pra que você possa entender. Pra quem não sabe, o Play Premiado foi criado, elaborado aí pra ensinar todo um passo a passo de como você fazer uma renda aí assistindo vídeos na internet, né? Pode ser uma renda extra ou até mesmo uma renda principal. Eu já estava procurando uma forma de ganhar uma grana aí que fosse principalmente do conforto da minha casa e que eu não precisasse vender nada. Foi quando um amigo me apresentou o Play Premiado. Inclusive, gente, antes que eu esqueça, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo aqui, um link azul, que é o site oficial, que foi onde eu adquiri e recebi tudo certo lá no meu e-mail. É até um alerta que eu deixo pra vocês. Cuidado, não saiam clicando em qualquer link, em qualquer site, pra você acabar não tomando um golpe aí e ter uma dor de cabeça desnecessária. O link com o site oficial eu deixei aqui embaixo. Clicando neste link você vai ser direcionado pra página de vendas, onde lá tem várias informações, informações, depoimentos de pessoas que também já estão utilizando e tendo resultado. Tem informações sobre garantia, enfim. Lá no início, inclusive, tem um vídeo super explicativo sobre o que você está adquirindo, como funciona. É até importante que vocês assistam esse vídeo, tá bom, gente? Lá está bem mais explicado. Aqui vai ser mais mesmo o meu depoimento, a minha experiência com o Play Premiado. Então, voltando. Esse meu amigo me apresentou, graças a Deus, foi um amigo, porque ele me direcionou pro lugar correto, né? Pro site oficial. E como já falei pra ajudar vocês, deixei aqui embaixo. E aí, adquiri e logo, no primeiro momento, já me surpreendi por pelo menos receber de fato, gente. Porque assim, ó. Ah, mas não foi um amigo que apresentou? Sim, só que esse meu amigo, ele ainda não tinha realizado nenhum saque. Ele só tinha adquirido, mas ele não sabia se funcionava mesmo 100%. Então, ainda era um teste pra mim também. Eu confesso também que eu fiquei com medo, achei que era golpe, desconfiei. Falei, gente, não é possível que tem como você ganhar dinheiro assistindo vídeos, coisa que a gente já faz todo dia de graça, não sei. Mas, enfim. E aí, eu consumi todo o conteúdo ali, devorei o mais rápido que eu pude, porque eu estava precisando de uma grana rápida por conta de umas dívidas que eu tinha. Então, eu precisava aqui ter essas dívidas e aí eu precisava de um retorno que fosse bem rápido. E aí, eu fui lá. Falei, bom, se eu consumir o conteúdo o mais rápido possível e começar a colocar em prática o mais rápido e com maior velocidade, eu acho que eu consigo ter um resultado logo bem expressivo. E foi o que aconteceu. Eu fiz o meu primeiro saque com nove dias, tá? E aí, eu pulei de alegria, eu fiquei muito feliz, porque até então ainda era algo que, de fato, não tinha sido concretizado. E aí, eu só continuei assim com mais força pra conseguir, né? Conseguir fatorar um pouco mais e resolver minhas pendências. E aí, eu resolvi continuar fazendo, porque já que tá dando certo, por que não continuar? Hoje eu consigo tirar em torno de 2,700 a 3,100, 3,60 e pouco ali, só assistindo vídeos. Eu sei que ouvindo assim de fora parece algo surreal, parece que é mentira, mas só comprem e testem, gente. Sim, funciona, vale a pena sim. Eu tô tendo uma excelente experiência, já faz um tempinho que eu estou usando, então eu continuo usando pra que continue, lógico, dando muito certo e eu tendo uma boa renda. Só que eu vou deixar um alerta, né? Deixar um alerta não, falar que é a verdade que eu sei que ninguém fala pra vocês. Não é dinheiro fácil, tá? Não é um trabalho que simplesmente você vai comprar o aplicativo, né? O método, vai assistir ali as aulas e vai colocar pra funcionar e você vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Não existe isso. Você vai precisar fazer sua parte, que seja fazer no seu horário de almoço, 20, 40 minutos por dia, mas ainda assim você precisa fazer. Eu consigo esse resultado expressivo porque eu faço bastante horas do meu dia, então é óbvio que eu vou receber um resultado bem maior, tá? Então que fique claro, não pense que você vai fazer aí 20 minutos e vai faturar 3 mil vendo vídeos, porque você não vai. Mas funciona sim, podem comprar sem medo, me contem aqui embaixo também a experiência de vocês. Vou ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado, um abraço e até a próxima.